Olá amigos do Quebra de Rotina, está começando mais um vídeo onde eu vou trazer para vocês previsões reveladoras e impactantes de um dos maiores videntes e sensitivos do Brasil, que é o nosso querido vidente Rodrigo Tudor. Peço que assistam até o final, porque senão vocês não vão entender e as previsões vão dar o que falar. Roda o vídeo! A criação espiritual do momento que a gente vê andando aqui por Brasil, especificamente aqui na Câmara dos Deputados, o único assunto, a única energia que a gente tem é a tragédia lá do Rio Grande do Sul. Realmente eu percebo todos os parlamentares muito preocupados, uma correria e posso dizer para vocês, realmente as pessoas estão correndo atrás para trazer as resoluções. Isso fica de bom, uma visão minha, que estou aqui pessoalmente acompanhando cara a cara o trabalho de todos eles. Então eu acho isso muito importante para o Brasil. E mesmo com toda essa mobilização política, que é obrigação deles, foram eleitos para isso, é importante continuarmos fazendo as doações aí nos devidos lugares, no PIX, divulgado amplamente pelo Estado do Rio Grande do Sul, que vocês encontram aí na internet. Não caiu em golpes, viu gente? Olá meus amigos, muita luz a todos vocês. Estamos aqui com o nosso amigo, senador Carlos Viana. Muito obrigado. Meu irmão, muito obrigado pela visita. Obrigado. Eu que agradeço, o prazer é meu. E como você sabe, o Viana é pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, uma pessoa muito querida. Obrigado. Conversamos bastante aqui antes da gravação dessa entrevista. Seguramente posso falar que a gente está falando aqui para um público fiel de mais ou menos um milhão, um milhão e meio de pessoas, colocando todas as minhas redes, mais a rádio Itatiai, tudo que me envolve. E tive uma conversa muito produtiva com o Carlos Viana. Não estou falando isso aqui porque eu estou na frente dele não, tá gente? Mas visto todos os candidatos, visto tudo que eu vivo em Belo Horizonte, porque sou pessoa física, ando aqui, ando ali, vou no shopping, vou no centro, faço todas as minhas atividades. E vendo a situação da cidade de Belo Horizonte hoje com alta criminalidade, eu mesmo já fui assaltado, meu motorista foi assaltado, amigos meus Uber foram assaltados. Então a cidade está meio que entregue às moscas realmente, né? Então ouvindo o Viana me falar dos projetos dele, sem nenhuma hipocrisia, que vocês conhecem, vocês meu público sabem como que eu sou, eu estou assim impressionado com os projetos dele. Obrigado, Rodrigo. E seguramente é a melhor opção. Agora eu gostaria que o senhor, por gentileza, contasse para esse público que me vê, que te vê um pouquinho aí das suas ideias. Primeiro, Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. De verdade, você sabe disso. O carinho que a gente tem por você e a pessoa boa que você é. Obrigado. No primeiro plano, as pessoas de bem, elas têm que estar juntas. Porque nós temos uma missão nesse mundo para cumprir. E eu entendo que estou na política hoje como senador, numa missão que Deus me deu e eu cumpro da melhor maneira possível. Eu, nesses cinco anos como senador, vou falar rapidamente, cinco anos entre os melhores do Senado. É importante falar porque o pessoal não tem acesso a essa informação. É, duas vezes, primeiro senador, primeiro parlamentar do Brasil. Ano passado foi o primeiro lugar em propostas e leis. Então eu cumpro bem a missão que me é dada. E eu tenho no meu coração de servir Belo Horizonte. Eu amo Belo Horizonte. Dois. Belo Horizonte é uma cidade linda. É uma cidade que precisa hoje avançar. Belo Horizonte é uma cidade que precisa ser uma cidade que precisa hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. A previsão se torna realidade. Então eu venho aqui nesse momento pedir às autoridades, a todos os nossos amigos do nosso grupo espiritual, para que se unem em oração e primeiramente olhem para essas pessoas. A gente precisa nesse momento exercer a solidariedade, um ajudando o outro para as coisas poderem acontecer. E num segundo momento eu venho acompanhar a movimentação das autoridades nesse momento, nas doações, nas liberações de tudo que pode ser feito para ajudar os nossos amigos do Sul. Nesse momento eu presto aqui toda a minha solidariedade ao pessoal do Sul, toda a minha solidariedade a vocês e conclamo todos os nossos seguidores para nos unirmos em oração, para que esse momento difícil passe. E sim, ele vai passar. Nós teremos um bom momento mais à frente. Mas agora é hora da gente parar de olhar para o nosso umbigo. E sim, estender a mão para todos os que precisam, para os que estão em necessidade. Então é um momento difícil, mas um momento de oração, de pensamento positivo, com a certeza que vamos passar por tudo isso. Então façam as suas doações para as pessoas responsáveis, para os grupos que estão sendo divulgados aí do Rio Grande do Sul. É bastante importante, né? Tem muita gente que perdeu casa, perdeu comida, está sem onde morar, está sem nada, gente. Então é muito importante a gente estender a mão nesse momento, né? Então eu venho aqui humildemente pedir isso para vocês e principalmente acompanhar, vocês sabem da minha ligação com todas as autoridades, aos amigos, eu venho pedir a essas autoridades e olhar esse olhar crítico e a fundo para mostrar para vocês tudo o que está acontecendo. Sim, eles estão se mobilizando, estão fazendo tudo o possível, mas precisa mais. precisa de muito mais. Todos juntos vamos conseguir sair dessa fase. É muito importante que a gente entenda uma coisinha muito básica que está faltando. Nesse momento agora não tem partido, não tem esquerda e não tem direito, tá? Não tem nada disso. Somos um só, porque precisamos ajudar essas pessoas. Então vamos deixar a esquerda de um lado, a direita de um lado, vamos nos juntar, vamos nos unir para dar continuidade a esse trabalho de solidariedade, né? Tem milhões de pessoas aí perdendo as suas caras, muita coisa acontecendo que vocês nem estão sabendo. Então é o momento sim de nós nos unirmos. Deixando... 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 ... ... ... . . . Se inscreva no canal. A fase ideia é complicada, vai melhorar ali pra julho, julho pra frente melhora, mas o brasileiro tem disso. Se inscreva no canal. 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 E agradeço também a minha produção, a Horizonte Produtor e todos os envolvidos. Muito obrigado, viu gente, muito obrigado por me acompanhar tanto tempo e logo estou de volta aí com muita coisa boa pra vocês. Por hora, muita oração, acreditando num futuro melhor, num Brasil melhor. Vamos esquecer os partidos, esquecer esquerda, esquecer direita. Esquecer, não politizar as coisas, agora é o ser humano e é o que tem que ser sempre. Muita luz a todos vocês. Um beijo no coração. Obrigado. Bom, amigos, os contatos do Vidente apareceu durante todo o vídeo, o canal dele está na descrição. Peço que você deixe aquele like para nos ajudar, inscreva-se nesse canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, que ajuda bastante também o engajamento e o YouTube entende que você gostou do vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho pra você. O amado e muito conhecido Vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube e suas mídias sociais com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição e o WhatsApp também do Rodrigo Tudor estará aparecendo aí na tela, caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo, faça sua consulta ou então passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição, e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade, porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima.